Aí favor Rogério, risca aí Então vem comigo e é nóis na pita No rolê vai com as mina Mata, vem a pampa, a bondade Esqueça as drogas, malandragem Valoriza o tempo, não a rotina Pode queimar sua adrenalina Mas se fumou vale o respeito A malandragem é desse jeito Então abre a roda, abre a brecha Pode chegar a bater cabeça Mas a consciência fala bem mais alto Manda um recado lá pro Planalto Esqueça o ódio, traz a solução Olhe bem mais para a nação É tanta fome e negligência Tanta maldade e competência Se transformam na verdade é nóis Na verdadeira malandragem Um salve pra verdadeira malandragem Um salve pra verdadeira malandragem Um salve pra verdadeira malandragem Um salve malandragem A política e a economia só nos foda a cada dia Mas se reúne cada cidadão, mas hoje vai ser revolução Então vem comigo nessa pole, reivindica a revolução Mas o processo, o mecanismo, só depende da lição Então, erga a taça, muita raça, se precisa mais munição Somos precedentes do subguerreiro A malandragem é desse jeito Um salve pra verdadeira malandragem 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 Aí, a verdadeira malandragem pra mim é você acordar cedo, tá ligado? Dá seu trampo, hein? A verdadeira malandragem pra mim é você estudar, olhar o seu futuro A verdadeira malandragem é você fazer suas correrias e não atrasar o lado de ninguém Os mandamentos já falam E eu peço a Deus também A verdadeira malandragem Pode acreditar Um salve pra verdadeira malandragem 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 O que é isso?